Uma mini siderúrgica foi construída para simular o processo de produção de ferro-guza líquido. Os alunos fizeram também uma termoelétrica para abastecer a casa de máquinas. Além de estar conhecendo mais sobre os processos siderúrgicos, está mostrando, passando para as pessoas também o que nós aprendemos e como funciona a fabricação do ferro, a fabricação do aço. 52 projetos foram apresentados na Spotec. A Mostra de Trabalhos Técnicos do Senai de Divinópolis. 960 alunos participaram e tiveram a oportunidade de colocar em prática o que aprenderam nas salas de aula. Dá oportunidade aos nossos alunos de mostrar para a sociedade, para todas as empresas, o aprendizado dentro dos nossos cursos. Assim ele também vai ter a oportunidade de aprender quando ele está mostrando o seu conhecimento. Os alunos do curso de manutenção mecânica de ferrovia criaram o Gorila Hidráulico. A proposta é facilitar a troca de pneus. A gente liga na bomba hidráulica do próprio carro, ele vai acionar, a gente vai ligar o carro, dar partida no carro, ele vai acionar a bomba hidráulica, fazendo com que o cilindro vá avançar com o acionamento de um botão e ele retornar com o acionamento de outro botão. Muito mais rápido, prático, você evita esforço físico. Essa foi a nossa ideia aí. No curso de panificação industrial, os alunos fizeram várias receitas e ofereceram ao público um tour delicioso. Começou no Egito, onde eles ainda não tinham muito conhecimento sobre todas as etapas da fabricação de pães, com pães bem rústicos, bem comuns mesmo. Eles ainda não conheciam sobre as etapas de fermentação, de batimento, o desenvolvimento bem básico dos pães. Foi depois na França, na Itália, que isso foi desenvolvendo. Como eu disse também, foi no ápice da revolução industrial, que foi a ascensão de máquinas, onde produziram-se, surgiram maquinários que pôde evoluir nos nossos produtos e fazer coisas gostosas que nós temos hoje em dia em nossas casas. E imagine poder controlar quanto custa usar cada eletrodoméstico da sua casa. Essa é a proposta da tomada inteligente, criada pelos alunos do curso de eletroeletrônica. Eu vou saber qual é a corrente que o meu aparelho está puxando, posso verificar se a fabricante está passando os dados corretamente. Eu também vou ter o custo que o aparelho vai estar puxando naquele determinado momento. Por exemplo, se eu tenho um funcionamento de 5 minutos, qual é o custo que aquele aparelho está gerando para mim? Sem contar que eu posso estar desligando a carga, o aparelho, e ligando ele de forma remota, com controle remoto de infravermelho, ou então com o celular também. E aí E aí E aí